E Renato, um caso impressionante. Está preso um homem de 32 anos que sequestrou a ex-enteada, uma criança. Ela ficou 8 horas com o ex-padrasto, Renato. O cara pegou, raptou ela. 5 aninhos de idade. Rapitou a criança com 5 aninhos. Ameaçando a ex, ameaçando a criança. A garotinha estava brincando na porta de casa quando foi atraída para o carro do suspeito. A Fernanda Moraes tem os detalhes. Gente, quem é pai, mãe? Você aí, mamãe. Você, papai. Pensa no sofrimento dessa família. Olha isso. Oi, minha filha. Papai, te amo. Tu está bem, meu? Tu está bem? Tu está bem? O reencontro entre pai e filha aconteceu depois de quase 8 horas. A criança de 5 anos foi sequestrada pelo ex-padrasto, enquanto brincava na porta de casa no fim da tarde da última sexta-feira, em córrego Jacutinga, zona rural de Caparaó. Para atrair a garotinha para dentro do carro, ele teria oferecido dinheiro. E aquele verbo? Aquele verbo te encostou a mão, não, minha filha? Não? Ele está bem, minha filha. Graças a Deus. Eu te amo. De acordo com a mãe da menina, durante o sequestro, Fernando Braga da Silva, de 32 anos, pediu mil reais para devolver a criança. À polícia, a garotinha disse que ele iria matar ela enforcada e que depois mataria a mãe. Com a ajuda de testemunhas, no início da tarde de sábado, a polícia conseguiu cercar o suspeito na mesma região onde aconteceu o sequestro. Aos policiais, Fernando disse que se a mulher reatasse o namoro com ele, devolveria a criança. Nós vamos te levar para casa, tá? Tá bom. Agora você está com a polícia militar. Polícia militar é amiga sua, né? Nosso coração não foi em vão, meu pai. Glória a Deus. O Pai, aleluia, Senhor Deus. Glória a Deus maravilhoso, Senhor. Glória a Deus maravilhoso que eu sirvo. Que cena bonita, né, Tiago? A criança encontrar o pai. Bonita agora. A cena é de desespero, viu, Renato? Eu vou te contar uma coisa. Não, mas eu digo a cena do reencontro, né? Nossa, me deu angústia, meu irmão. Me deu angústia. Você é quase que você sabe, né, Tiago? Imagina. A idade do meu filho, Renato. Olha só, a menina linda, não tem culpa de nada. Se o corno não está achando... Ô, gente. Ah, pelo amor de Deus, viu? Aí você viu o policial ali resgatando ela, né? Aquele momento bacana, né, cara? Ô, Renato, bacana é isso aí. É o beijo, o reencontro de pai e filha, o avô. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu não consigo nem imaginar o desespero dessa família. Covardia. Pegar uma criança é uma covardia, né? Exatamente. E vai saber o que ele ia fazer. Primeiro, pedir o capilé. Pedir o din-din. Mil reais. Mil reais. Mil reais. Pelo amor de Deus. Nossa, que desespero. E se ele desse a louca e matasse a criança? Meu Deus, Renato. Meu Deus do céu. Olha. Graças a Deus teve um final feliz, mas eu vou te contar. Um cara que te pega, que faz a criança de refém. Essa lei nesse pai, um vagabundo. Ô, Renato. Uma batida entre ônibus e carro. Deve...